Flor bela espanca, de joelhos, bendita seja a mãe que te gerou, bendito leite que te fez crescer, bendito berço aonde te embalou, a tua ama pra te adormecer, bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer, bendita seja a lua quem mudou de luz, a terra só para te ver, bendito sejam todos que te amarem, as que em volta de ti ajoelharem, numa grande paixão fervente e louca, e se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher, bendito seja o beijo dessa boca.